E que tem mais informação, você vai acompanhar agora a história de um acidente fatal. Rapaz de 34 anos, identificado como Jailson, ele morreu depois de uma colisão. Olha como foi forte a batida, viu? Uma das avenidas principais de Mandacaru, né? Alô, Mandacaru, que tá me assistindo agora, lá no alto do céu. Foi na noite de ontem, a gente passou por lá e você vai entender agora um pouco mais como aconteceu essa tragédia. Acompanha comigo. Ele estava bebendo nesse bar ali, sério bebidas ali, e em certo momento disse, vou pra casa. Montou na moto, saiu assim um pouco apressado, não notou que esse carro vinha na via normal. Colerio de frente, rapaz de 34 anos, prenome Jailson. Ele estava bebendo num bar, que os populares falaram, que ele estava bebendo num bar e pulou a calçada do bar e veio em direção ao nosso carro. Vocês entenderam aí a dinâmica desse acidente? Deixa eu contar mais detalhes, tá? O rapaz estava num bar com os amigos ali, bebendo. Ontem era feriado, né, gente? Hoje é praticamente um feriado pra muita gente, tem partida de meio-dia, então naquele clima, né, de alegria. Estava num bar, bebendo, se confraternizando, e tem aquela sensação de segurança aumentada, porque é dali, mora ali, já anda de moto pra lá e pra cá. Pegou a moto, sem capacete, e simplesmente entrou na rua sem olhar. Quando ele entra na rua, tem um carro na frente dele. Era uma motorista, um casal que vinha, né, quem vinha conduzindo o volante era uma mulher. A motorista viu que ia bater nele, ela vinha certa, tá, na mão dela. Ele que pra acessar ali a rua, entrou primeiro na contramão, mas o carro vinha perto. Quando puxa, ele também puxa. Ela foi tentar livrar e ele também foi tentar livrar, mas os dois acabaram batendo de frente. E o rapaz, sem capacete, no impacto aí dessa batida, teve morte praticamente instantânea. Então, uma tragédia, e várias pessoas chegaram lá pra relatar que, de fato, né, o rapaz já tinha esse hábito de andar ali com uma certa velocidade, né, na via. Mas ele estava sem capacete, acessou aí o lado contrário da pista. É tanto que você tá vendo que o carro ficou, né, a condutora permaneceu no local. Ela prestou, né, todo o auxílio, chamou ainda o socorro na tentativa, né, de ver o que poderia ser feito. Mas, infelizmente, não foi possível salvar a vida desse rapaz de 34 anos. Uma tragédia. E fica aqui, gente, mais uma vez, né, o fato lamentável que aconteceu e o alerta pra todos nós. Pra você que tem sua moto, que gosta de andar por aí, né, empinando, sem capacete, né, com 3, 4 numa moto, tem que ter muito cuidado. Num descuido, ó, um vacilo do motorista, aliás, do motociclista, foi fatal pra ele mesmo, tá? Então, lamentável, e a gente faz esse registro e esse apelo pra todo mundo que tem sua motocicleta, tá? Então, principalmente hoje, né, hoje vai ter jogo, todo mundo vai ficar feliz. Então, pelo amor de Deus, vamos com calma, tá bom? 7 e 12.